O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo. O nosso povo é a seleção, tá decidido, eu, ele, marinho, o preso que eu cumprivo.